Amém, meu Deus! Aleluia! Todo mundo de joelhos, cinco minutos na presença do Senhor. Agora é de joelhos? É de joelhos de gratidade de todos. Glória a Deus! Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! Deus seja alavado! Amado Pai querido e santo, Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Pai de joelho alavado, Pai, para te pedir perdão pela nossa salva, nossa iniquidade, que nós falamos, pensando e dizendo, meu Deus, a salva dos anjos, Pai, os quatro cantos do estilo da Senhora Glória, batido na mão do Senhor, pela tua santa misericórdia, Deus. Vai te cumprir, Pai, cada parente, cada um de nós que se encontra aqui, meu Deus. Vai nos dando paz, livramenta, caralho dele, Senhor, amado e santo. Em nome de Jesus amado, Senhor, amado e santo, Espírito Santo, Deus, toma esta caixa, meu Pai, nos pedindo a tua fã, Senhor. Pai, nós não sabemos qual o que está se põe aqui dentro, Pai, mas o Senhor da glória sabe. Se for uma libertação, meu Pai, de um filho, liberta, Jesus. Se for uma libertação...